Seja bem-vindo mais uma vez a maior competição de clubes do planeta bola Seja bem-vindo uma vez mais a Liga dos Campeões da Europa Temos imagens aí recuperadas do aquecimento de jogadores do PSG e do Estrela Vermelha Que daqui a pouquinho entram em campo no Parque dos Príncipes Para a segunda rodada desse Grupo C na temporada 2018-2019 da Champions O Paris Saint-Germain, um dos fortes times da Europa Um dos postulantes ao título europeu Buscando a sua primeira vitória na competição Estreou com derrota para o Liverpool Na primeira rodada perdeu 3x2 jogando lá em Anfield O Estrela Vermelha também busca sua primeira vitória Mas já tem um pontinho conquistado Empatou em casa jogando em Belgrado 0x0 com o Napoli lá na rodada de estreia Hoje o assunto é diferente Hoje a expectativa para o lado do PSG fica enorme Porque recebe na teoria o time mais fraco da competição E tem um poderoso ataque, tem um ataque mortal Que é só o 2x1 Levantamento, Cavani deixou a bola passar Ela foi direto para ali no fundo É o Cavani fez Levantamento, Pim Pepe tocou nela Deu o rebote do Ikovic antes dele Na Sérvia, mas é canadense Olha aqui o Neymar, tá dentro da área Neymar levantou Borjão deu o soco, voltou Neymapê De Maria Levantamento Em cima o Mbappé tem 3 na tela E ele mesmo assim faz a jogada Cavani lá dentro Deu o tapa Christy City Neymar Carregando E Mbappé Vem o tiro Escandeio E aí o Neymar tá falando pro ar O senhor podia mostrar o amarelo, né? Tudo bem que o senhor deu vantagem corretamente Mas o senhor podia mostrar o amarelo Porque o cara me puxou para o caminhão No alto Vai sobrar Vem a pancada do Bernal Faltando Thiago por dentro Neymar deu o tapa E Mbappé Falta em cima do Neymar Fecha o quadrado Vitor Sérgio Quinta Neymar autorizado Vem nela Neymar Goooooool Tem que ser na bola, Neymar A resposta tem que ser assim, garoto Tem que ser colocando a bola Na frente do adversário Por cada deles Aqui na TNT Deixa eu ver o Neymar de novo Pro Mbappé Tá dentro da área Mbappé Pro Neymar Goooooool 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 Continua Bate Rebate Sobrou no Cabane 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 Goooooool Grool Cabane Turou da copa Inclusive Olha o Neymar Olha o Neymar Pro Mbappé Tá faltando Sem pergunta Não! Aí não, garotinho! Olha o bonier, olha! Olha para o Di Maria! GOOOOOOOL! Di Maria! É mais um no Paris Saint-Germain! E que passe, que assistência do outro lado. Neymar meteu uma canetaça! O goleiro pegou, voltou nele, não saiu não! Neymar meteu uma canetaça! Neymar pegou o goleiro! Rolou, Imbapê está dentro da área! Ele empurrou! Goleiro, Borjão, mandando para a linha de fundo! Bola almoçada! Olha o toque! É para ele! Neymar no meio da área! Neymar! Tapinha maroto para a defesa do Borjão! E agora o Imbapê de novo para ele! E Neymar peitou mais um! Faz a minha, querido! Imbapê, Imbapê! Neymar haqueou de novo! Cruzamento era para o Cavani! Bola do Neymar para o Imbapê! Imbapê saiu na cara do goleiro! Mas sobrando um toque de cabeçolinha de fundo! E tudo começou com um passe de carcanhado, Neymar! Verratti, pressão do Paris Saint-Germain! E em goleirão! E em goleirão! Sim! Deixa eu ver levantamento do Neymar! Imbapê está dentro da área! Imbapê está faltando o seu! Imbapê cruzamento! Olha o Estrela Vermelha chegando! Saiu lá! Passa no meio de todo mundo, Neymar! Pou agora para o Di Maria! Neymar limpou! Neymar para um lado, para o outro! Que passe para o Bernacruz! Avento Imbapê! Gol! Deixa eu ver agora! Vai fazer mais um! Caramba, hein! Primeira bola dele no jogo! Grande passe! Gol! Marco Marinho! Neymar! Gol! É, não tem o que fazer mesmo não, goleirão! Tem não! Tem não! É só buscar lá no fundo! Neymar! Na bola! Receba os aplausos nesse estádio! Não está funcionando! Vamos! Vamos! Vai!